Paseado, vamos para o pré-jogo do Fla-Flu. Eu não sei nem como distribuir as ideias aqui, conversar sobre isso pelos desfalques que o Fluminense tem, pela provável escalação do Fluminense, que é assustadora, na minha opinião, para esse Fla-Flu. Eu acho que o simples é mais fácil de fazer e a chance do simples dar certo é maior do que você ficar inventando. Você ficar criando... É bom inventar contra Nova Iguaçu, contra Portuguesa, Madureira, mas inventar num clássico, numa semifinal de Campeonato Carioca, você precisando fazer três gols, cara, se der certo, se o Fluminense chegar, meter 3x0 no Flamengo, amigo, é para aplaudir de pé e é isso aí. Qualquer loucura que o cara fizer ou invencioniza, a gente vai ficar sempre com o pé atrás do que pode dar certo, porque a chance de dar errado é muito grande. O Fluminense tem desfalque muito sério. Eu vou começar logo pelo Fluminense, pelos desfalques, a provável escalação. Eu vou começar pelo final do meu pré-jogo, porque a gente vai se prender muito ao que vai acontecer nisso aqui, nessa provável escalação, o que me deixa assustado e preocupado. O Fluminense também está me deixando muito preocupado é que os veteranos estão se machucando. Começaram a se machucar, coisa que não acontecia no ano passado, que eles estão um ano mais envelhecidos, vamos assim dizer, eles começam a ter problemas físicos. Samuel tem mais de 30 machucados, agora o Ganso, problema na panturrilha, o Cano, torção no joelho, Douglas Costa, machucado. Preocupante, hein? Então, aquele experimento que foi feito no início do Campeonato Carioca, vamos assim dizer, a utilização dos garotos, Felipe Andrade, Isaac, essa molecada que jogou, e não ser aproveitado, quando os que têm mais de 30 começam a se machucar, também é outro ponto preocupante. Então, o Fluminense tem quatro desfalques certos, seis, né? Bate seis, seis desfalques. O Samuel, lateral direito está fora do jogo, aí tem uma informação trazida aí, que foi improvisado na lateral direita, o Marquinhos, o Marquinhos, o jogo que eu vi dele no Maracanã, ele jogou como ponta direita, ele é canhoto, mas ele estava jogando pelo lado direito, e ele é canhoto, aí ele entrou na ponta direita. Parece que o Fernandes Diniz pensa em improvisá-lo na lateral direita, tendo o Felipe Andrade, que sabe jogar na lateral direita, e tendo o Justin, viu o que eu falei para vocês? Aqueles quatro jogos ali da molecada, não serviu para nada. E o Justin foi bem, por que eu não boto o moleque na lateral direita, já que não confia no Guga, para jogar por ali? Ah, quer um cara mais ofensivo, um cara que agrida mais, que vai para a linha de fundo? Ok, a ideia é essa. Bom, tudo bem, tomara que dê certo, com marquinha ali pela lateral direita. Tem o Marlon com problema no joelho, tem o Thiago Santos, que foi expulso, e a gente vai conversar aí sobre o substituto do Thiago Santos. Incrível isso. Thiago Santos fora, e o Douglas Costa com um problema na coxa, no anterior da coxa, problema muscular. Agora tem o desfalque do Ganso, para o meio de campo. O Ganso é simples, você tira, o Ganso não pode jogar, ele está com um problema na panturrilha, daí você bota o Renato Augusto. Renato Augusto foi contratado para isso. É para isso que o Renato Augusto foi contratado, para ser o reserva ou o titular. Na função do Ganso, é um ou outro no time titular. Aí é simples. O Cano também é complicado, porque o Cano é o nosso artilheiro, um camarada que faz gol no Flamengo, adoidado, principalmente em semifinal e final, principalmente nas finais, a ausência dele, colocar o JK como titular é o óbvio. O que eu só quero é que o Fernando Diniz converse com o JK antes do clássico, para ele entrar pilhado, arrumando expulsão, deixando o sola do pé, na canela do adversário, aquele entre calmo, fazendo o futebolzinho dele, que aquele futebolzinho dele é um espetáculo. Ele arrebenta com aqueles dribles dele, a velocidade dele, o pivô que ele faz. Eu acho que o Flamengo vai ter até mais trabalho com o JK como referência do que o Cano, na situação que o Cano se encontra em 2024, no que não tem correspondido. Eu acho que o JK vai entrar elétrico nesse jogo. Isso aí não é problema. Mas é preocupante você não ter o Ganso e você não ter o Cano como referência, mais dois desfalques. Eles não treinaram a semana toda, ficaram de fora a semana toda. O Fluminense deixou para anunciar esses dois desfalques importantes na véspera do jogo. Coisa estranha, né? O pessoal vendo que nas fotos o Ganso não aparecia, vendo que o Cano também, nas fotos também, não estava presente. Daí começou a criar uma especulação. Pô, será que eles estão machucados? Por que eles não aparecem? Por que não estão treinando? O Fluminense estranhamente deixou na véspera para anunciar o desfalque do Ganso e do Cano. Estranho isso. Estava esperando eles se recuperarem. Um com torção no joelho, o outro com problema na panturrilha, que ele sentiu lá no jogo contra o Flamengo, no jogo de ida, no primeiro jogo da semifinal. Então, certo, Samuel, Marlon, Thiago Santos, Douglas Costa, Ganso e Cano estão fora da partida. A escalação agora, a gente vai conversar sobre a escalação. O André vai entrar na zaga no lugar do Thiago Santos. E ainda foi testado o Manuel na função do Felipe Melo. O Felipe Melo tem algum problema? Algum problema físico? Está sentindo alguma coisa? Por que o Manuel foi testado ali e não o Manuel ao lado do Felipe Melo ao invés de colocar o André na zaga? É isso que eu não entendo. Você perde um volante, você perde uma qualidade de passe, você perde um cara que protege muito bem o setor defensivo. O André ali naquela função ali de primeiro volante, ele domina aquela área. Aí você puxa o André para a zaga, que também para mim é um preocupante. Se eu não me engano, me corrijam aí nos comentários, os dois gols que o Flamengo fizeram, o Flamengo fez no Fluminense no primeiro jogo, foram de cabeça. Cebolinha com um metro e meio, o Pedro, tudo bem, que é um cabeceador. Minha preocupação é o Pedro subindo na disputa de bola com o Martinelli e com o André na pequena área. Essa que é a minha preocupação, é a diminuição dos nossos zagueiros com o André naquela função. Você tendo o Manuel, que poderia fazer aquilo, o Antônio Carlos, que é alto também, e o Felipe Andrade, que é zagueiro de formação. Também é alto. Aí você abre mão de três zagueiros, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Manuel para colocar o André na zaga. Aí, para a surpresa de zero pessoas, ele arruma uma vaguinha para o Lima no meio de campo para fazer a função do André. Fazer a função do André não, acho que o Martinelli vai ficar ali na proteção da zaga. O Lima vai jogar até um pouquinho mais à frente ao lado do Renato Augusto. Mas Lima, você tendo o Teranj no banco de reserva, será que o Lima é melhor jogador do que o Teranj? Teranj custou 13, 14 milhões de reais aí ao Fluminense. Um baita jogador, jogou pra caramba no Atlético Paranaense. No jogo que ele atuou com a camisa do Fluminense, no último, no jogo contra o Botafogo, ele meteu três enfiadas de bola para o Lelê. Vai lá, Lelê, se consagra. E o Lelê não se consagrou, fez um gol, mas perdeu dois de cara para o gol. E dois desses passos maravilhosos do Teranj. Mas não serve. Não tem chance, não ganha oportunidade. Fala que o Teranj não tem intensidade. Aí coloca o Lima, que chegou para ser meia, meia amador. Chegou para ser ponta esquerda, jogou até na ponta esquerda. Não vejo força de marcação, capacidade de marcação do Lima para fazer a função do André ou do Martinelli para ajudar na marcação. Eu acho que o Fluminense ainda continua com esse meio de campo. Renato Augusto, principalmente, que não marca nada. Parece que está com a calça, jogando de calçadinha de molhada. Para ajudar. Tem uma qualidade tremenda na armação do jogo. pode meter um passo, fazer um gol de falso, falta o caramba a quatro. É um cracá, o Renato Augusto. Mas para marcar, é complicado. Daí o Lima, que para mim não é um bom marcador, não é um bom meia amador, é um jogador nota seis e meio. Na minha opinião, o Lima. Você tem um Teranj, você não coloca o Teranj para jogar. Por quê? Aí você vai botar novamente, sacrificar o Martinelli ali na frente da zaga, correndo igual o maluco, cobrindo o lateral e o outro. Mas o Lima, o Lima, às vezes, o Lima me lembra muito o Iago Felipe, que está lá no Bahia. Muita fumaça e nada. Então, o provável time do Fluminense para esse Fla-Flu, é o Fábio no gol, na lateral direita. A princípio, o Guga, mas o Marquinhos foi treinar ali na lateral direita. O Marquinhos, que veio lá do Arsenal, lá da Inglaterra, jogando na lateral direita, foi testado por ali. A princípio, o Guga. Felipe Melo, o Manuel foi testado ali, foi colocado na função dele, mas eu acho que o Felipe Melo vai para o jogo, pela experiência, capitão e tudo, o Felipe Melo vai para o jogo. É importante. Me vem inventar. Aliás, inventou para caramba. Ao lado dele, o André. André fazendo dupla de zaga com o Felipe Melo. Na lateral esquerda, o Marcelo. Aí, o problema defensivo do Marcelo ali, que a gente tem que ver isso aí também. No meio de campo, Martinelli, como na função do André. O Lima, fazendo a função do Martinelli, um pouquinho mais avançado. E o Renato Augusto, na posição do Ganso. Esse é o meio de campo do Fluminense para encarar o Flamengo. No ataque, Keno. Na direita, o Arias. E o JK, como referência, substituindo o Kano, que está machucado com toção no joelho. Esse é o provável time do Fluminense. Aí, outra coisa também, o Lima poderia muito bem, ele ao invés de colocar o Lima, e tem o Gabriel Pires que está voltando. Ele poderia também botar o Gabriel Pires na função do André. Aí, você coloca um pouquinho mais à frente o Martinelli, ao lado do Renato Augusto. Gabriel Pires tem um bom passe, é um jogador que é volante, é de boa marcação, tem uma qualidade no passe também, que poderia jogar por ali. Acho que ele não escolheu o Gabriel Pires, porque o Gabriel Pires está vindo de contusão, está meia bomba. Mas seria uma opção interessante, como também o Felipe Andrade na função do André. Já que ele quer botar o André na zaga, você coloca ali o Felipe Andrade na frente da zaga, e o André ali como zagueiro, podendo até o André trocar com o Felipe Andrade. Uma hora o Felipe Andrade vira zagueiro, outra hora o André vira volante. Aí você joga o Martinelli para frente, ao lado do Renato Augusto. O Martinelli jogaria na função dele. E o Felipe Andrade seria mais interessante, porque é mais jovem, corre, marca, é zagueiro, é volante, é lateral, pode mudar de posição ali. Mas não sei, cara, quer inventar as coisas assim. Tomara que dê tudo certo. O Flamengo precisa meter 3x0 no Flamengo, empate, Flamengo está na final, resultado igual, Flamengo está na final, se o Flamengo, o Flamengo se vencer por 2x0 o Flamengo. Resultado igual. O Flamengo está na final do Campeonato Carioca. O Flamengo precisa meter três gols de diferença. E é isso, a gente vai com esse time para cima do Flamengo, espero que dê tudo certo. É clássico, o Flamengo está a seis jogos contra o Flamengo sem vencer. São três empates e três derrotas. São seis jogos que o Flamengo não sabe porque venceu o Flamengo. E há 12, 12 clássicos sem vitória. O recorde é em 1961, 62, que o Flamengo ficou 13 clássicos sem vencer. 13? Lá em 1961 e 62. Agora está 12. Espero que o Flamengo não iguale esse recorde aí, pelo amor de Deus. então a hora de vencer o clássico é agora. A hora de bater de frente com o Flamengo é agora. A hora de fazer o que ninguém espera pela escalação, pela forma, é agora. É hora de fazer história e o clássico é ideal para isso. E o futebol tem a sua imprevisibilidade. Acho que eu falei a palavra certa. O imprevisível acontece. É a surpresa. É uma... Como os antigos dizem. O futebol é uma caixinha de surpresa. Então espero que aconteça nesse sábado às 21 horas no Maracanã. O Fluminense vença o Flamengo e classifique para a final do campeonato. Porque se conseguir com essa escalação, com essas invencionistas de André, de Zagueiro e Lima no meio de campo, ninguém segura o Fluminense com esse Aratri campeão carioca. Deixe o like, se inscreva, compartilhe e fé. Fé em Deus e vamos em frente. Fui! Um... Obrigado.